Eu queria contar o que aconteceu essa semana, porque eu falei, eu tinha meu primeiro livro, foi o Vodô, né? E eu passava pra aqueles montes de maizinhos, menuzinhos, aquelas... É. E aí, assim, não entendia nada. Esses dias, que dia que foi? Foi quarta-feira à noite, uma amiga minha manda mensagem. Flávia, me ajuda. É, vê se você descobre que substância é essa, né? Que apareceu que tinha ácido carno... Como é que é? Carnozico no alecrim. Eu falei, gente, o que que é? Ela falou, ah, nunca me falava, vê se você descobre. Aí eu entrei no... Apareceu só como no alecrim. Ela falou, mas eu não vejo isso, né? Na composição do óleo essencial de alecrim. Será que tá com outro nome? Eu entrei no Purken, procurei o tal do ácido carnozico. Aí eu olhei e falei assim, peraí. Aí eu vi a quantidade de carbonos que ele tinha. Aí eu falei, olha, gente, esse negócio tem 20 carbonos. Ele deve ser pesadíssimo, ele deve estar lá no final da corrida. Então, deve ser igual a salve-esclareira que não sai na destilação. Aí eu falei, ah, deve estar na planta, mas não tá no óleo essencial. Aí eu falei assim, eu fiz assim. Meu Deus, meu Deus. Eu contei os carbonos. Eu falei, meu Deus, porque eu contei os carbonos. Aí eu entrei no esclariol e comparei com os carbonos do esclariol. E lembrei, falei, olha, deve estar lá no finalzinho. Por isso que a gente não acha esse negócio no óleo essencial de alecrim. Ele deve estar na planta. Aí eu falei, ó, vai explicar. A planta tem o tal do ácido carnozico, mas o óleo essencial não tem o ácido carnozico. Vou rolar. Eu falei, gente, eu fiquei assim. A pessoa que odiava a química, eu tenho bolinha agora. A pessoa que odiava a química, eu tenho bolinha agora. Gente, não consigo nem dizer pra você. Eu falei, eu preciso contar. Eu fiquei muito feliz quando eu falei, deixa eu contar os carbonos. Deixa eu entender por que a pessoa falou que tinha esse ácido no alecrim. A gente não tá achando esse ácido no alecrim. E não vai achar mesmo. Menina, que sensacional. Eu nunca ensinei essa parte. Mas vocês chegaram, é uma ferramenta. Gente, que sensacional. Fiquei emocionada, de verdade. Muito obrigada por compartilhar. Eu não precisava contar porque eu fiquei tão feliz. Não que eu virei a referência, mas a pessoa falou, me ajuda a achar esse ácido aí. Virou-se ensinória. Acho que eu quero ver os meus alunos. Porque uma coisa que eu entendi também, gente, até com os testemunhos de vocês. O que que vocês conseguem? Essa palavra que ela teve timidez de assumir. Vira uma referência. Porque sabe o que tá falando. Entendeu? O raciocínio é completo. O óleo essencial. Parece engraçado que agora vocês já estão calibradas. Mas se vocês puxarem na memória e tentar ver com as pessoas que estão conhecendo. O que que é o óleo essencial para as pessoas? Não é um monte de moléculas. É um cheiro. É um líquido. Vocês, nesse ponto, vocês já sabem. Bom, falou de uma molécula. Não reconheci que caminho que eu vou fazer para tentar entender que molécula é essa. Que propriedade que ela tem. Quer dizer, a Flávia não precisou nem ler. Porque se você vai lá no Pub Care mesmo, lá tem as propriedades. Então, assim, temperatura de ebulição. Solubilidade. E tem umas outras também que são derivadas de temperatura de ebulição. Vocês podem ver também a pressão de vapor. É o tanto que ele vai ser volátil ou não. Determina a pressão de vapor. Então, essas propriedades, elas estão lá. Mas, com as ferramentas, ela conseguiu olhar, contar e falar, não, isso aqui não vai parecer um óleo essencial mesmo. Perfeito. Uuuuh! Sensacional. Não. 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 O que é isso?